Música 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 É ao vivo Sim Vai só mexer Música 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 Como o clara do sol vai despontando O de trás das montanhas do céu Abre a porta, só que chegue a terra O que tal o menino que eu vou dar O que eu acerta no mundo do gravado E depois de tomar o meu café O carinho, o valor e o meu fé O meu amor, o meu amor, o meu amor Sou do que eu que me apaixonar Falar o que já é mulher Sou do que eu que me apaixonar Falar o que já é mulher Porque vejo que pelo meu setor É o gato do mundo na colina O sorriso na boca da menina O carinho, o amor, o que nem te ouço Eu sou do que eu que me apaixonar Falar o que já é mulher Sou do que eu fiz O 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 que eu fiz Sou do que eu que me apaixonar Falar o que já é mulher Sou do que eu que me apaixonar Falar o que já é mulher Música 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 Música